Olá, seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. O TV O Jornal está começando com as principais notícias de Votoporanga e região. Confira os destaques. Unidade de coleta de sangue de Votoporanga pede ajuda de doadores para manter os estoques regulados. Inscrições abertas para programas emergenciais da Prefeitura de Votoporanga. E também, um grave acidente na rodovia Péricles Bellini deixa mortos e feridos no município de Álvares, Florenci. Tem também as informações da previsão do tempo e ainda. Alunos do Colégio Unifev participam de evento musical de encerramento do ano letivo de 2023. Uma festa cheia de emoções para os pais e professores. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. O TV O Jornal está só começando. A gente começa a edição de hoje com notícias policiais. Um acidente envolvendo uma van deixou mortos e feridos na altura do quilômetro 154 na rodovia Péricles Bellini, em Álvares, Florenci, na manhã desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo com estudantes e trabalhadores seguia de Cardoso para Votoporanga, quando capotou. As causas do acidente ainda não foram informadas. De acordo com os bombeiros, foram confirmadas duas mortes e pelo menos dez vítimas feridas. O trânsito no local foi parcialmente interditado. Informações do site G1. E a polícia militar prendeu o segundo suspeito de manter reféns um casal e a filha durante uma tentativa de roubo em Cosmorama. O crime foi registrado na segunda-feira e o segundo suspeito preso ontem, terça-feira. Um homem de 50 anos trabalhava como ajudante geral e era morador de Mirassol. Ele foi preso na rodovia Washington, Luiz, ao tentar pedir carona para fugir para o estado do Mato Grosso. Em depoimento à delegada responsável, o suspeito disse que participou da ação a pedido do comparsa, de 50 anos, que foi rendido e baleado pela polícia militar após troca de tiros. Ele ainda contou que passou a noite em uma área de mata. O suspeito foi ouvido e encaminhado para o presídio de Paulo de Faria. A Polícia Civil continua investigando esse caso. Confira o que falou o representante da Polícia Militar sobre a operação realizada para prender os suspeitos. Na data de ontem, recebemos informações que dois indivíduos praticaram roubo à residência no município de Cosmorama. Na data de hoje, iniciamos a diligência para ver se localizava o segundo indivíduo ao qual se invadiu do local dos fatos. Sendo encontrado às margens da rodovia, sentido Mato Grosso do Sul, ao qual confessou o crime, sendo apresentado até a delegacia de Cosmorama, onde o autor permaneceu à disposição da justiça. Estão abertas as inscrições para os programas emergenciais da Prefeitura de Votoporanga. Confira os detalhes com o repórter Danilo Arroio Martins. O edital com as informações foi publicado no Diário Oficial Digital do município, votoporanga.sp.gov.br, no último dia 11. Os decretos regulamentam dois programas, Auxílio Desemprego Votoporanga em Ação e Votoporanga em Ação 2. O objetivo é proporcionar ocupação, renda e qualificação profissional para a população em estado de vulnerabilidade social. Para o Votoporanga em Ação, os interessados devem ter entre 21 e 70 anos em situação de desemprego, desde que não seja beneficiário do seguro-desemprego e ainda residir no município nos dois últimos anos e também uma pessoa por núcleo familiar. É preciso apresentar CPF, RG, carteira de trabalho com número do PIS, título eleitoral e comprovante de residência atualizado. Já para o Votoporanga em Ação 2, podem se inscrever pessoas com alto grau de vulnerabilidade social, como pessoas em situação de rua, público LGBTQIA+, deficientes físicos, dependentes químicos e profissionais do sexo. É também preciso obedecer as mesmas regras do Votoporanga em Ação e apresentar os mesmos documentos. Se você tiver alguma dúvida ou quiser alguma outra informação, é só ligar aqui na Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Votoporanga. Telefone é o 173422-2770. Repetindo, 173422-2770. Obrigada, Danilo, pelas informações. Nosso assunto agora é educação. O Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária foi palco das comemorações ontem do encerramento do ano letivo de 2023 dos alunos do Colégio Unifeve. Confira na reportagem. Familiares, docentes e cerca de 150 crianças do Colégio Unifeve da Educação Infantil e primeiros anos do Fundamental 1 comemoraram o encerramento do ano letivo com uma grande festa. Motivo de alegria para o colégio. A gente vê a felicidade tanto para as famílias quanto para as crianças. Então é essencial fechar o ano celebrando. Fizemos um ótimo trabalho o ano todo. Agora é festejar. Na oportunidade, as crianças apresentaram danças com temas da literatura infantil. Emília, 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 Emília. Emília, Emília, Emília. Quem é você? Eu sou a Maria, do João e Maria. Chabelzinho Vermelho. O Visconde do Sabugosa, História City do Picapau Amarelo. Caçador de Chabelzinho Vermelho, a história. A festa hoje fala sobre a literatura infantil. Então é uma festa muito significativa. As apresentações são maravilhosas. Foi um trabalho em conjunto com uma parceria de toda a equipe. Com muito encanto, as apresentações emocionaram todos que prestigiaram o evento e marcaram o encerramento de um ciclo fundamental para a construção educacional dessas crianças. Tem uma emoção muito grande, porque é um pedacinho da gente. É muito emocionante. É o meu primeiro neto, o meu primogênito. E para mim, é como se eu estivesse revivendo o passado e hoje investindo no futuro, um grande futuro, que é o meu neto. O INFEV sempre proporcionando apresentações magníficas. A gente, como os pais, se emocionam bastante. E é uma felicidade ver o crescimento deles aqui. Em clima de dever cumprido, a diretora agradeceu os pais pela parceria e envolvimento das famílias com a escola. Estão sempre conosco, apoiando em tudo, abraçando todas as causas, todos os projetos. Os pais são muito presentes. É por isso que o colégio é o que é. A escola não se faz sozinha. Parabéns a todos os alunos que participaram dessa festa linda. E o Colégio INFEV está com matrículas abertas para o ano letivo de 2024. Confira os detalhes com a estudante de publicidade e propaganda e estagiária da Rádio e TV Unifev, Ana Carolina Prado. É isso mesmo. E para saber mais os detalhes, eu converso com a Adriana Naime, a diretora do Colégio Unifev. Adriana, então explica um pouquinho melhor para a gente. Como fazer as matrículas e até quando vai o prazo? Bom, nós estamos com as matrículas abertas. É só chegar lá no Colégio Unifev, né? Precisa levar a documentação, entrar em contato conosco presencialmente. Nós não fazemos reservas de vaga, então tem que ir até o colégio. Nós estamos situados lá na cidade universitária. Então, dá uma chegadinha lá, nossos atendentes irão orientar certinho toda a documentação que precisa. Temos algumas vagas, então quem tem interesse em estudar conosco precisa se apressar. Algumas turmas já estão com as vagas esgotadas. E quais são as etapas de ensino oferecidas? O colégio oferece a partir da educação infantil, ou seja, a partir de 4 anos de idade, até o ensino médio. Então, de 4 a 17, 18 anos pode ir lá e estudar conosco. E quais são os diferenciais do Colégio Unifev? O colégio trabalha com o sistema objetivo de ensino. Nós estamos situados lá na cidade universitária. Então, nós temos todo o complexo poliesportivo que os alunos podem desfrutar. Na matrícula do colégio estão inclusas as aulas de natação, de judô, de futsal feminino e masculino, handball para o ensino médio e futebol de campo. Além de toda a estrutura e o bom ensino que o Colégio Unifev oferece. Obrigada, Adriana. E para mais informações, acesse unifev.edu.br barra colégio Unifev. E falando em oportunidade, estão abertas as inscrições para o vestibular 2024 da Unifev. Entre os cursos disponíveis, o de arquitetura. A nossa equipe conversou com a coordenadora e traz os detalhes agora. Vestibular 2024 chegando e você já sabe qual profissão seguir? Olha essa dica. Eu estou aqui ao lado da Poliana Risso. Ela que é coordenadora do curso de arquitetura. Poliana, seja bem-vinda. Fala para a gente um pouquinho das características do curso de arquitetura aqui na Unifev. Bom, o curso de arquitetura e urbanismo aqui da Unifev, ele é um curso que trabalha essencialmente sobre práticas de projeto e de soluções construtivas no âmbito da produção da cidade, da produção do edifício. Então, assim, muito pouco estamos no ano de uma sala convencional. O curso, então, ele tem como base trabalhar em cima de ateliês, espaços de ateliês, espaços de criação, espaços de maquetaria, laboratórios de conforto, de tecnologias construtivas. Então, o aluno, ao mesmo tempo que ele está absorvendo o conteúdo teórico de formação e concepção projetual, de projeto de arquitetura, ele está exercitando isso na prática, seja na elaboração de maquetes, seja na realização de simulações, de modo a fixar. Então, isso é desde o primeiro ano ao último ano. Então, o nosso curso de arquitetura, ele acontece no período noturno e leva cinco anos nessa formação, por conta da complexidade mesmo do trabalho do arquiteto urbanista, que vai desde o projeto de um mobiliário, de uma cadeira, de uma mesa, enfim, até um grande edifício ou até mesmo uma cidade. Você disse que o aluno fica pouco em sala de aula, tem estágios. Onde que eles atuam? Os estágios, eles são obrigatórios a partir do terceiro ano. Entretanto, nossos alunos já começam os estágios desde o primeiro ano de curso, porque a gente tem uma demanda da cidade, da região para essa atividade de estágio e tem buscado esse contato com os escritórios de arquitetura, com as construtoras, com as empresas de produção de imobiliário. E, além disso, nós mesmos temos o núcleo de arquitetura e urbanismo, que desenvolve projetos para o campus, para a Unifev, mas também para pessoas mais carentes, de zero a três salários mínimos, através do programa Planta Popular. Então, os alunos estagiam no próprio núcleo, atendendo a comunidade. E o mercado para esse profissional, como que é, é promissor? Sim, o mercado na área da arquitetura, ele tem se aquecido, sobretudo a partir da pandemia, inclusive, porque a gente tem uma valorização hoje dos espaços de trabalho, dos espaços de moradia, onde você vive e esse cuidado com o espaço, além de uma demanda gigante que nós temos de moradias mais dignas para toda a sociedade. Então, assim, aqui na nossa região a gente tem um diferencial de ter essa tendência da área do design de interiores e design de imobiliário, então a gente tem um polo moveleiro e isso é um mercado promissor aqui para a nossa área, mas também, tanto para a arquitetura de interiores, que é muito forte, a arquitetura das edificações, tanto residencial, comercial e na questão do planejamento urbano, na área do servidor público, também é uma área de atuação importante. Quem quiser conhecer mais sobre o curso, o que deve fazer? Venham até aqui, venham conhecer o nosso curso ou liguem, a gente faz ou por telefone ou vídeo chamada, mas venham experimentar uma aula prática aqui dos alunos. Conversem com esses alunos, conheçam o nosso curso em profundidade, porque vocês vão ser super bem recebidos e vão entender mais desse mundo da arquitetura e urbanismo, que é um diferencial na qualidade de vida de todo mundo. A gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouco tem as informações da previsão do tempo e ainda. A unidade de coleta de sangue aqui em Botuporanga pede ajuda de voluntários para manter os estoques desregulados. O intervalo é rápido e eu espero você. TV O Jornal 1ª edição de volta com as informações da previsão do tempo. De acordo com o portal Climatempo, a nossa quarta-feira deve seguir com sol e algumas nuvens e apesar da nebulosidade não tem previsão de chuva para hoje na nossa região. Vamos às temperaturas. Em Gastão Vidigal, máxima de 36, mínima de 22, umidade relativa do ar entre 26 e 74%. Já em Valentim Gentil, máxima de 34 graus, mínima de 21, umidade relativa do ar entre 27 e 74%. Em Cardoso, máxima de 36, mínima de 21, umidade relativa do ar entre 30 e 73%. Já que em Botuporanga, os termômetros marcam a máxima de 36 graus e a mínima de 20. No momento, a temperatura é de 31 graus e essa temperatura máxima de 36 está prevista para às 4 horas da tarde. A umidade relativa do ar fica entre 27 e 74%. Nosso assunto agora é saúde. O final do ano está chegando e com muitas viagens e festas acaba diminuindo a doação de sangue. Por isso, é importante conscientizar a todos. A unidade de coleta de Botuporanga vai estar funcionando em horário especial neste mês e pede ajuda dos voluntários para manter os estoques regulados. Confira as informações com o repórter Danilo Arroio Martins. As doações podem ser feitas mediante agendamento prévio através do WhatsApp 9-81-16-7145. A campanha de final de ano da unidade de coleta de sangue aqui de Botuporanga tem como tema Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Gesto de Amor. No dia 27 de dezembro a coleta será das 3 até as 6 da tarde. No dia 28, das 8 às 11 da manhã. Já em janeiro elas acontecem no dia 3, das 3 às 6 da tarde. E no dia 4, das 8 até as 11 da manhã. Para doar é muito simples e lembrando que uma única bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. A unidade de coleta de sangue aqui de Botuporanga fica aqui na Avenida Saudade, número 2603, no bairro Cidade Nova. E se você tiver alguma dúvida ou quiser outra informação, é só entrar em contato pelo WhatsApp que eu vou repetir agora. E não se esqueça, hoje pode ser um estranho que precisa da sua doação. Amanhã pode ser você mesmo ou um ente querido. Então colabore e faça a sua parte salvando vidas. Agora eu tenho um convite para você. Que tal saborear delícias como pastel, espetinho e ainda contribuir? A paróquia Santa Joana Princesa está realizando um evento nesse fim de semana delicioso. O repórter Danilo Arroyo Martins conta para a gente. A noite do pastel e espeto organizada pela paróquia Santa Joana Princesa, que fica aqui no bairro Pozo Bom, zona norte da cidade, será realizada no próximo dia 16, a partir das 7h30 da noite, no Salão Paroquial. O endereço é Rua Antônio Serafim Queiroz, 2548, no bairro Pozo Bom. Lembrando que o evento faz parte das comemorações dos 36 anos da criação da paróquia Santa Joana. Todos estão convidados. Se você quiser outras informações, basta ligar no telefone 17-3421-8223. Vou repetir, 17-3421-8223. Nosso assunto agora é o Natal, porque a Prefeitura de Votoporanga preparou uma programação especial com várias atrações musicais, de dança, tudo de graça para a população. Confira a agenda dos próximos dias. A apresentação do Colégio Adventista era uma vez o Natal do Brasil, ambas às 20h30, na Concha Acústica. Na quinta-feira, dia 14h, às 19h, no mesmo local, terá a apresentação de dança, o Pantaneiro. Na sexta-feira, dia 15h, às 20h, na entrada principal da Unifev, cidade universitária, terá várias apresentações em mais uma edição do Natal Vem a Sonhar com a Gente. E no mesmo dia, às 21h, na Concha Acústica, terá a apresentação do coral Canto Livre. No sábado, dia 16h, as programações já começam cedo, das 7h até às 19h. Realizado pelo Rotary, terá o Pedalando pela Santa Casa, na Concha Acústica. No mesmo dia, às 20h, na entrada principal da Unifev, cidade universitária, terá a apresentação de dança nos palcos da Broadway. No domingo, às 20h, na Concha Acústica, terá o espetáculo teatral A Bela e a Fera. Já na segunda-feira, dia 18h, às 20h, na Praça Cívica, terá a apresentação do coral de violas A Voz do Sertão. No dia 19h, terá a apresentação do projeto Parcerias. E no dia 20h, a apresentação de pagode do grupo Por Acaso, ambas às 20h, na Concha Acústica. No penúltimo dia de programação, quinta-feira, às 20h, na Praça Cívica, terá a apresentação da Companhia de Reis Garça Branca e Companhia de Dança São Gonçalo. E para encerrar a programação natalina, na sexta-feira, dia 22, a partir das 20h, na Concha Acústica, os contos de fadas ganham vida por meio da dança, no segundo festival de dança infantil Era Uma Vez. Terminou o TVU Jornal. Muito obrigada pela sua companhia. Mais notícias. Eu te espero amanhã, às 8h, no Jornal da Manhã Unifev. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri